50, num direto, assim, num direto. Eu trabalhei com ele, só pra, assim, uma colocação que é legal com relação à falta, que você acha que também, que nem o Marcelinho, eu vou falar especificamente o Marcelinho, né? Ele, além dele bater e treinar muito, que ele treinava demais, ele se preocupava, por exemplo, na academia. E eu vi ele brigar muito com preparadores físicos, que na época não tinha fisiologista, né? Era só preparador físico, médico, enfim. E ele colocava, ele entubava aqueles aparelhos de adutor e abdutor, e ele enfiava peso ali, e os caras falavam isso, pô, Marcelo, você não pode, é muito peso pra você, é muita sobrecarga, e ele não quer saber. Eu me sinto, essas coisas que eu falo, sabe? Ele falou, eu não quero saber. Pra eu bater na bola desse jeito, pra eu chapar com essa força, pra ele bater a chapada de distâncias mais longas, eu tenho que ter força no adutor, então eu vou trabalhar. Então, é isso que eu falo um pouco. Vou levar a questão, assim, um pouquinho em cima do que o Marinho falou, e é lógico que ele não vai expor muito, porque ele tá jogando ainda, né? Mas o que a gente bate muito na tecla é assim, cara, por exemplo, eu tô treinando, agora eu tô treinando com uma meia maratona, que você sabe. E pra eu correr uma meia maratona agora, eu tenho que treinar, cara, entendeu? Eu tenho que correr 10, eu tenho que correr 15, eu tenho que correr 20, eu não posso correr 5, você tá entendendo? Então, assim, eu não consigo entender algumas coisas. Pra você jogar de quarto e domingo, pra você ter força pra jogar, às vezes não necessariamente você tem que treinar menos, você tem que treinar mais pra você condicionar o seu corpo. Pra você bater na bola bem, você tem que fazer o movimento repetido às vezes, pra que sua musculatura... Ah, aguentar o tranco. Aguentar o tranco, e a gente vê o contrário agora. É muita proteção que tem que ter, é lógico, a gente vive num outro momento, tem que respeitar todos os posicionamentos e as profissões, só que a gente tem que entender também que lá atrás as coisas também funcionavam, os jogadores treinavam bastante, como eu tô falando, pensavam, mas cada um tem uma forma específica de... o mecanismo de trabalho. Então, assim, pô, o Marcelinho se sentia bem colocando 20 barras no adutor, e eu não conseguia colocar 5, por exemplo. É o trabalho dele, cara, você tem que ser respeitado. Se o cara quer bater falta, se ele quer treinar 50 faltas ali, se ele tá sentindo bem pra aquilo, deixa ele bater, cara. Deixa ele treinar, o organismo cada um responde de um jeito. Você quer jogar, você quer ter intensidade de jogo, você tem que treinar mais. Eu não consigo correr uma meia maratona, eu não consigo correr 20 quilômetros, se eu treinar só 5. Se eu treinar só 5, eu vou sentir. A hora que eu tiver no meia ali, eu vou sentir. Se eu treinar, se eu colocar carga de trabalho em cima disso, a minha musculatura vai aguentar, e essa que é a minha briga, entendeu? Assim, não é sobrecarregar o atleta, não é isso, mas também não é tirar o pé do atleta total. Você tem que dar carga pra ele, você tem que fazer o atleta voltar a acostumar com intensidade, com volume de treinamento realmente, pra que ele possa corresponder, entendeu? É, a gente vê faltar algumas coisas. Até porque, Fábio, as lesões aconteciam, e as lesões continuam acontecendo. Como se hoje não se lesionasse mais, principalmente a parte muscular, continua igual, se lesiona igual. Então, não pode perder. Principalmente uma coisa que decide muito o jogo. Ou seja, é melhor você sentir uma coisa que vai decidir o jogo ali, você tá preparado pra decidir o jogo, do que chegar na hora que tiver aquela falta, com os 40 minutos, que quando tinha o Marcelinho, pô, quantos jogos ele decidiu pra vocês? Você sabe que o cara não vai errar. A seleção brasileira não faz um gol de falta desde 2014. O primeiro jogo pós-mundial aqui do Brasil, contra a Colômbia, foi vencido pelo Brasil por 1x0, o gol do Neymar de falta. De lá pra cá, nenhum gol de falta na seleção brasileira. É isso. E outra, por exemplo, lesão muscular, por exemplo, na batida da bola, porque a lesão, o jogador, ele tem um histórico de lesão, né? Então, aquele jogador que tem aquela lesão muscular de trabalho, ele vai ter uma série. Dificilmente um cara que tem poucas lesões, ou que não tem nenhuma, o cara vai ter. É isso que eu falo. Isso é... A gente não é estudado, mas sabe, a gente foi atleta. Eu nunca tive uma lesão muscular, por exemplo. Eu nunca tive. Como tem outros caras que tiveram. Então, assim, eu sou melhor do que o outro? Não. Não é que ser melhor. Propensão. Isso é questão de propensão. Entendeu? É isso que a gente fala um pouco com relação à intensidade, ao volume, e aí cabe com relação a essas faltas, entendeu? O treinamento. Deixa o cara treinar a falta. Na Hotmart eu já fiz mais de 9 mil reais, apenas hoje na Kify já fiz mais de 8 mil reais. Sabendo disso, eu desenvolvi um método pra você fazer a sua primeira venda em 24 horas, sem aparecer e sem investir um único centavo. Toca aqui em Saiba Mais, se você não tiver resultado, eu devolvo o seu dinheiro e ainda te pago mais 20 reais no Pix. Toca aqui em Saiba Mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri